7. Alimentos que não se deve comer durante a noite Não escolher corretamente os alimentos que comemos à noite pode influenciar a qualidade do sono, inclusive causar refluxo e outros incômodos digestivos. O jantar é uma das principais refeições do dia, e portanto, não é correto ignorá-lo, e nem ingerir apenas alimentos que não se deve comer durante a noite. Ainda que seja verdade, que deve ser mais leve do que as demais refeições, seu consumo é fundamental em muitos processos que o corpo realiza durante o período de descanso. De fato, os nutrientes obtidos neste momento do dia influenciam a qualidade do sono, a digestão e a energia física e mental do dia seguinte. O inconveniente é que muitos não sabem fazer escolhas alimentares corretas, é, por isso, ocorre uma sobrecarga no corpo, que pode desencadear mal-estar. Apesar de parecer inofensivo comer qualquer coisa, para aliviar a fome antes de deitar, na realidade podem ocorrer diversas consequências metabólicas e digestivas. Como prevenir esta situação? O mais conveniente é evitar alimentos, cujas características não os tornam a melhor opção para a noite. Descubra quais são a seguir. Alimentos que não se deve comer durante a noite 1. Macarrão Não se trata de excluir o macarrão da alimentação regular. Este alimento, ao ser uma fonte importante de carboidratos, é ideal para o período de atividade do organismo, o almoço, por exemplo. Comer macarrão à noite, pode causar uma sensação incômoda de estômago pesado, que nos impede de descansar de forma adequada. Além disso, devido ao seu teor de calorias, pode afetar o metabolismo e o peso. 2. Sorvete Tomar sorvete durante o jantar, ou para aliviar os desejos noturnos, não é uma boa opção. Ainda que seja saciante e delicioso, este alimento é cheio de gorduras saturadas, açúcares e substâncias adicionadas que afetam o peso, e a qualidade do sono. Seu consumo nesta hora afeta a digestão, produz inflamação abdominal e altera a atividade do sistema nervoso. Ao provocar refluxo e aumentar os níveis de glicose, interfere no período de descanso. 3. Queijos Os queijos e os pratos que os contenham como ingrediente devem ser evitados a todo custo, tanto no jantar quanto antes de ir deitar. Ainda que não sejam totalmente prejudiciais, podem causar sensação de estômago pesado e problemas para dormir. Estes contêm tiramina, um aminoácido que pode diminuir a produção dos hormônios que regulam o sono. Suas gorduras são pesadas para o corpo, e podem desencadear uma reação inflamatória na região estomacal. 4. Condimentos e molhos apimentados As especiarias e molhos apimentados têm um sabor que dão um toque especial aos pratos. Ainda que não seja ruim comê-los de forma regular, é melhor optar por incluí-los na dieta em outras refeições diferentes do jantar. Os alimentos picantes causam irritação na mucosa do estômago, e aumentam a tendência a sofrer de queimações e digestões pesadas. Seu consumo antes de ir para a cama provoca refluxo ácido, ardor abdominal e dor estomacal. 5. Couve-flor Este vegetal crucífero se destacou como um alimento saudável e pobre em calorias. Apesar destas qualidades, não se recomenda seu consumo à noite, visto que algumas de suas propriedades aumentam a produção de gases. Comê-lo durante o jantar, inclusive várias horas antes de dormir, dificulta o processo de digestão, e aumenta essa sensação de estômago pesado, que pode interferir no descanso. 6. Chocolate amargo As propriedades nutricionais do chocolate amargo lhe permitiram-lhe se posicionar como um alimento saudável, apesar de seu teor significativo de calorias e gorduras. De fato, é recomendado para melhorar a saúde cognitiva e humor. Porém, comê-lo antes de dormir representa um problema, mesmo em porções moderadas. Este alimento contém substâncias que estimulam o sistema nervoso e mantêm o cérebro ativo por mais tempo. Seu efeito energético dificulta o sono e pode desencadear episódios de insônia. 7. Carnes vermelhas e embutidas O consumo de carnes vermelhas e embutidas deve ser moderado, independentemente da hora do dia. Ainda que estes alimentos contenham nutrientes, seu alto teor de gorduras saturadas e aditivos químicos não os torna melhor opção para uma dieta saudável. Ingerir esta variedade de alimento antes de ir para a cama é um grande erro. Suas proteínas dificultam o trabalho digestivo e podem causar transtornos do sono. Devido a sua alta concentração de calorias, deixam o metabolismo lento e podem favorecer o sobrepeso. Para não sofrer incômodos digestivos e dificuldades no período de descanso, o melhor é consumir pratos leves, com poucas calorias. Comer de forma balanceada e saudável nesta hora do dia é a chave para manter o bem-estar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.